Camila Klein não para de lançar novidades, é isso mesmo. Esta semana nós estivemos em São Paulo para um evento de moda de uma das grandes marcas que Maristela Sandi trabalha com Cascavel e fomos visitar o ateliê de Camila Klein. Por isso já viemos com todas as novidades do último lançamento de Camila, que são as peças da família Prímula, que na verdade é uma homenagem à primavera. São peças luxuosas que foram feitas em dois banhos, num tom de cinza, que é o chumbo, e também num ouro velho. São peças esmaltadas e em formas de pétalas com cristais. Aqui nós temos algumas peças. Olha só esse brinco aqui. Olha que peça maravilhosa. Isso aqui é no grafite com esses cristais. Aí tem a peça única e longa, tem esse colar grande e aí tem a versão do colar pequeno. Olha essa penseira. Olha isso. Olha o luxo dessa peça. Aí você pode fazer combinações ou usar peças a bulso, como essa aqui. Olha essa peça. Maravilhosa, né? Isso aqui é no tom de grafite. Aí aqui tem o colar pequenininho. E aqui nós temos a sequência em outro banho, que é no dourado. Olha esse colar pequeno. Peça esmaltada, cristal, aí com essas correntes mais para o envelhecido. Olha os brincos. Ou melhor, os anéis. Esse aqui. Travejado de pedrarias, de cristais. E esse aqui só com um cristal grande. Aqui do lado nós temos um brinco pequeno. Aí o anel. E as correntes pequenininhas. Isso aqui são arcuffs. Olha só que luxo. Ela fez uns arcuffs diferentes, mais sofisticados, mais bem elaborados. E aqui nós temos de novo a mesma peça que a gente mostrou em outro banho. As pulseiras. Aqui tem esse bracelete maravilhoso, em dourado. E aqui esse colar aqui maravilhoso. Você consegue ver que são pétalas esmaltadas em tom de salmão e com cristais. E aqui nós temos o brinco. De novo, um colar longo, para quem gosta de peças pequenas, né? Mais longa, mais destilando em 70. E o brinco. Olha que peça bonita. Essas peças que eu estou usando aqui fazem parte do lançamento futuro que a Camila está providenciando aí mais à frente, que é da família Aragón. São diversas pulseiras e aí ela tem uma maneira toda especial de encaixar no pulso. Olha só. Os homens também que gostam de pulseira podem usar. Isso aqui é um conjunto. São seis peças. Duas no ouro rosê, duas no grafite, duas no dourado. Isso aqui então é um próximo lançamento. Como nós estávamos no showroom, aproveitei e conversei com a Silvia, né? Que é a gerente lá da Camila. Aí ela já me cedeu essas peças aqui. Mas essa é a coleção Aragón, que é a próxima a ser lançada, que vem daqui a pouco. No momento você encontra todas essas peças aqui, que fazem parte da família Prímula. Que aconteceu o lançamento esta semana e Maristela Santos já tem todas as peças das duas famílias, né? Dos dois bandos. Olha este colar, como eu falei pra vocês, gostaria de reprisar, porque são peças de uma beleza única. E todas essas peças você já encontra na Maria Chica Acessórios aqui em Cascavel, no Shopping. E as coleções anteriores estão em promoção, parceladas e com 40% de desconto. Você vê que luxo? Coleções anteriores com 40% de desconto. E essa nova família já está à sua disposição na Maria Chica Acessórios aqui em Cascavel. No final do programa nós temos a festa de 10 anos da designer Estela Geromini, que também é uma exclusividade que você só encontra na Maria Chica Acessórios aqui em Cascavel.